A polícia civil, trabalhando, trabalhando muito, prendeu duas pessoas suspeitas de furtar uma empresa de produtos alimentícios no DF. Os crimes eram cometidos por funcionários e ex-funcionários. Faça-me o favor, hein? Faça-me o favor. Quem tem mais informações desse caso e chega ao vivo é minha amiga Viviana Lira. Que saudade, Vivi! Conta tudo. Como é que foi essa prisão, essa operação? É com você. Boa tarde. Boa tarde, Cadengue. Boa tarde a todos que acompanham o nosso Balanço Geral. Saudade, a gente está matando agora, né, Cadengue? Olha só, tem gente que não valoriza o trabalho que tem, né? E olha só o que aconteceu com essa dupla de funcionários e ex-funcionários. Eles foram presos por furto qualificado depois de um ano que eles faziam, Cadengue. Eles furtavam produtos alimentícios de uma grande empresa, desses produtos de alimento, inclusive esse alimento, ele é bastante renomado, bastante conhecido a nível Brasil, viu, Cadengue? E o que que eles faziam? Eles excediam na hora de separar a mercadoria, colocando a mais dentro do caminhão deles pra poder fazer a entrega. Só que esse material que era excedido, era entregue para um ex-funcionário lá no recanto das Emas. E daí eles comercializavam esse material excedido em outros pontos comerciais por eles mesmos. Só que aí tudo isso durou um ano, eles fazendo toda essa falcatrua, cerca de 5 mil reais, para essa empresa, desse grupo alimentício. E a investigação também foi rápida aqui da 33ª Delegacia de Polícia, que é onde nós estamos em Santa Maria. E essa dupla foi presa de ex-funcionário e de funcionário. Mas o separador, ele continua foragido. O motorista, ele também foi preso. Então, o total são três pessoas. Dois presos, o motorista e o ex-funcionário. O atual funcionário, que é o separador dessa mercadoria excedida, ele tá foragido. Cadengue, a gente tem agora a sonora do delegado, e ele vai contar pra gente quais os crimes todos esses funcionários vão responder. A gente coloca agora na tela. Os indivíduos detidos, o motorista e o revendedor ex-funcionário da empresa foram autuados por furto qualificado e associação criminosa. O motorista ainda vai responder por receptação, porque quando foi abordado pela equipe policial, estava com o celular de origem criminosa, com restrição de roubo. Olha, é impressionante, Vivi. É impressionante, agradecendo aí a resposta, né? Entrevias com o delegado. Vamos botar a imagem, se puder, Cris. Pode colocar a imagem na tela. Gente, primeiro que os caras deviam estar montando uma outra padaria, né? Porque faça-me o favor, hein? Os caras roubando a própria empresa, aquele balancete, colocando produto a mais pra conseguir furtar, e pensavam que ninguém ia perceber. E com certeza agora a Vivi trouxe a informação, né, Vivi? Que tem mais gente pra ser presa, A investigação vai continuar, porque também não dá pra esconder tanto produto assim sem ser visto. A dupla já foi detida, mas tem gente aí pra ser presa, né, minha amiga? Tem gente pra ser presa, Cadeng, no caso, é o separador, é o atual funcionário, ele está foragido, sim. A polícia está atrás dele. E com certeza, depois de várias outras investigações, de ouvir todas essas pessoas, pode até ser que apareça mais pessoas, viu? Porque é uma associação criminosa, é uma quadrilha, dois já estão atrás das grades, e pode ter certeza que mais gente vai ser presa. A gente vai estar acompanhando esse caso daqui, direto de Santa Maria, Cadeng. Tá, então, a investigação da Polícia Civil em Santa Maria, crime cometido, os caras roubando a própria empresa, hein? Com tanta gente desempregada, precisando de um emprego digno, precisando de uma oportunidade de trabalho, o cidadão consegue, consegue trabalho, e ele vai lá e comete crime dentro da própria empresa, prejuízo gigantesco, prejuízo que ultrapassa aí 5 mil reais, e com certeza a investigação vai colocar as mãos em outros envolvidos, tá bom? Qualquer novidade por aí, Vivi, você volta ao vivo, tem muito balanço geral.